É bom comer alho com o estômago vazio. Ao comer alho em jejum, as bactérias estão desprevenidas e fracas, por isso é mais fácil eliminá-las. Ele também pode nos ajudar a regular a circulação sanguínea e melhorar os processos digestivos. O alho é conhecido por seu particular sabor e por dar aos nossos pratos um toque muito gostoso e especial. Mas além de ser um excelente tempero, comer alho também se popularizou pelas múltiplas propriedades benéficas para a saúde, capazes de combater e prevenir uma grande quantidade de doenças. Embora o aroma e o hálito que o alho deixa não o convertam precisamente no favorito das pessoas, suas propriedades medicinais fazem dele um dos melhores alimentos que podem ser consumidos diariamente para melhorar a saúde. Atualmente, há opiniões divididas quanto à questão de comer alho com o estômago vazio, pois embora alguns opinem que não tem efeito algum, outros asseguram que é realmente benéfico e eficaz para prevenir uma grande quantidade de problemas de saúde. Por que é recomendável comer alho com o estômago vazio? Comer alho em jejum potencializa suas propriedades antibióticas, já que é precisamente ao nos levantar, que as bactérias se encontram indefesas, por isso não conseguem se proteger da ação do alho para eliminá-las. Diversas pesquisar descobriram que comer alho cru em jejum pode ajudar a diminuir os sintomas da hipertensão, já que, além de regular a circulação sanguínea, ele também protege de problemas cardíacos, melhora a digestão, o fígado e a bexiga. O alho em jejum também tem propriedades que estimulam a digestão e melhoram o apetite. É recomendado para combater a diarreia e seu consumo a longo prazo. Também poderia prevenir diferentes tipos de cânceres. Alguns especialistas asseguram que o alho também ajuda a combater os problemas nervosos ou o estresse, porque estimula a secreção de serotonina, que é o hormônio encarregado de transmitir os sinais e regular o humor ou o ânimo. Outros benefícios importantes do alho O alho é considerado como um dos melhores alimentos para desintoxicar o organismo. Graças às suas propriedades, ajuda a combater parasitas e vermes, e, ao mesmo tempo, estimula a eliminação de toxinas que podem afetar o organismo. O consumo frequente de alho pode ajudar a prevenir doenças, como a diabetes, a tifo, a depressão, ou problemas cardiovasculares, entre outros. O alho também ajuda a fortalecer o sistema imunológico, prevenindo os resfriados, a gripe, a tosse, os catarros e outras infecções de tipo respiratório. Cabe esclarecer que, para aproveitar todos os benefícios do alho, é muito importante consumi-lo cru, já que cozido pode perder até 90% de suas propriedades. Embora o sabor e o aroma do alho possam resultar desagradáveis e fortes, os benefícios que ele oferece compensam esses incômodos. Diversas formas de comer alho diariamente Como mencionamos anteriormente, a melhor forma de aproveitar todos os benefícios do alho, é consumi-lo, preferentemente em jejum. A dose recomendada, a nível geral, são dois dentes de alho cruz por dia. Para a tuberculose Nesse caso, é recomendável consumir uma cabeça de alho inteira durante o dia. Comece por consumir um, ou dois dentes de alho em jejum, e o resto você vai consumindo com o passar do dia. Doença nos brônquios Para todo tipo de doença bronquial, você pode preparar uma infusão especial com alho como protagonista. Ingredientes 1 litro de água 200 gramas de alho 700 gramas de açúcar mascavo Modo de preparo Coloque para ferver 200 gramas de alho em 1 litro de água, adicione 700 gramas de açúcar mascavo e consuma o xarope produzido pelo menos 3 vezes ao dia. Catarro Catarro ou asma Ingredientes 40 gramas de alho 100 mililitros de álcool de 90% Modo de preparo Pique 40 gramas de alho e coloque em uma garrafa, logo após adicione 100 mililitros de álcool de 90%. Tampe bem a garrafa e deixe-a descansar durante 5 ou 6 dias. Depois, acrescente de 15 a 30 gotas dessa mistura em água quente e consuma esse remédio todos os dias. O alho também pode ser aproveitado de forma tópica, em casos de mordidas de insetos ou animais venenosos. Suas propriedades antibióticas vão ajudar a prevenir uma infecção, e também afastará os mosquitos. Outra forma de aproveitar os poderes do alho, é aplicando diretamente sobre as incômodas verrugas. Sua poderosa ação vai ajudar a reduzi-las notavelmente, e vai evitar que continuem, se propagando pelo corpo. Em caso de não tolerar o cheiro do alho, ou ser alérgico a esse alimento, você pode tentar aproveitar seus benefícios comprando alho em comprimidos ou pastilhas. Outra opção é procurar alternativas, para combater o aroma que o alho deixa depois de consumi-lo. Outra opção é procurar alternativas, para combater o alho deixa depois de consumi-lo.